O que aconteceu com a nova linha que estava instalando? Os cabos que encomendamos nunca chegaram. E interceptamos isto. Uma mensagem sobre mercadorias retidas no Cass College. Então vamos liberá-las. Espera! Uma outra linha interceptada continha a receita de um poderoso soro alucinógeno. Eu adaptei esse mecanismo de dardos para funcionar nas suas braçadeiras. Alec, você é um gênio. Ora, isso é evidentemente mentira. Embora eu também tenha descoberto que o soro assume um estado gasoso ao ser submetido ao calor. Logo quando eu achava que você não ia se superar. ... anyu não tem nada? Vou te forcar! ... ... É isso mesmo. Aí está você. Calma, garoto. Calma, garoto. Calma, garoto. Calma, garoto. Calma, garoto. Ah! Ah! ... ... Goldy's fucking doctor. That's what's going on with my hands. I don't mind if it's over. I'm in that beer! The place in the jail! É o trabalho mais difícil desse ano. Deviam contratar capangas melhores. Não, 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 não. Não, não, não! Não, não, não! Não há nada aqui para ser encontrado. 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 Cuidado, Sr. Você conseguiu descobrir o que mais há no carregamento? Pois sim. Eu sinto dizer, mas o veneno do Stereok já deve ter chegado ao mercado. Se ele acha que isso vai nos deter, ele está enganado. Não há nada aqui para ser encontrado. Não há nada aqui para ser encontrado.